Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí galera aqui do meu canal Tplay Gamer BR, beleza com vocês? Aqui quem está falando é o Guto para mais um vídeo Guto News para vocês E no vídeo de hoje galera é Resident Evil HD Remastered É anunciado para a antiga e atual geração Antiga geração, eles querem dizer Playstation 3 e Xbox 360 E a atual geração, que no caso é a nova, é o Playstation 4, Xbox One e também para os PCs Bom, eu vou ler aqui a notícia e depois eu já falo aqui o que eu acho Capcom anunciou Resident Evil para Playstation 4, Xbox One, Playstation 3 e Xbox 360 Deve ser lançado digitalmente nas Américas e na Europa no início de 2015 O jogo é uma versão remasterizada da versão de 2002 do GameCube e com novos visuais, elementos de jogabilidade e com ambientações bem mais detalhadas da história E feitas também a partir da versão do Playstation 1 de 1996 As versões da atual geração do jogo vai oferecer gráficos em até 1080p Enquanto a antiga geração oferece o jogo em 720p O que quer dizer? Tipo, a antiga geração que eles querem dizer, que é o Play 3 e o Xbox 360 O jogo vai rodar em 720p remasterizado E para a nova geração, Play 4, Xbox One e também para os PCs Vai estar rodando o jogo a 1080p O jogo continuará com o apoio de som e sound em 5.1 Tela de formato 4 barra 3 e 16 barra 9 E diferentes esquemas de controle O esquema do controle é clássico, permanece para os fãs que querem jogar o estilo original A quanto o esquema dos controles alternativo, onde o personagem se move diretamente na direção do stick Analógico também está disponível E galera, tem um vídeo também mostrando o trailer dessa versão Resident Evil Remastered E eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo Para vocês darem uma olhada e ver como é que está Como é que vai ser mais ou menos Até porque ainda não foi lançado e está previsto para o ano que vem ainda Infelizmente o ano que vem, mas quem sabe eles não adiantam para antes Bom, o que eu acho sobre isso? Primeiramente, esse jogo é da Capcom, Resident Evil é um título da Capcom Eu acho que a Capcom, de um tempo para cá, de bastante tempo para cá, eles não lançam mais jogos A Capcom está pegando os jogos clássicos Que fez bastante sucesso na época e estão pegando esses jogos e remasterizando Tipo Street Fighter, Resident Evil, eles já fizeram isso com Code Veronica, Resident Evil 4 Entre outros games que eles estão pegando e remasterizando para a nova geração Por quê? Porque você vai e fala Nossa, vai sair esse jogo aqui que eu jogava na minha época Quando eu era criança, quando eu era moleque, quando eu era mais novo E agora vai estar sendo para a nova geração, remasterizado Um jogo que eu não consegui zerar, muito foda, clássico, nostálgico E acaba que a pessoa ainda compra o jogo Mesmo que é antigo, a história é antiga, o jogo já foi lançado Só que nessa versão remasterizada É uma boa da Capcom, apesar da Capcom não estar mais lançando o jogo Estão pegando os clássicos antigos e remasterizando Acaba conseguindo alguma coisa Porque a Capcom, de um tempo, também, eles estão indo à falência Na verdade, essa Capcom, por mais um pouco, eles iam falir, como se diz Mas acabaram que não, porque eles estão tendo essas ideias De ficar remasterizando os jogos clássicos, né Eu acho uma boa Quando lançar, provavelmente, eu devo estar pegando para ver como é Até porque eu nunca joguei esse Resident Evil do Playstation 1 Que vai estar vindo agora nessa versão remasterizada para a nova geração E também para a antiga geração para o Play 3 e Xbox 360 Então, galera, a próxima notícia é Windows 9 pode ser oferecido com update gratuito Há rumores de que o Windows 8.1, update 2 e a Windows 9 Windows 9, no caso, possam ser oferecidos pela Microsoft Pelo menos com alguns utilizadores A empresa, segundo o site ZDNet Estará a planejar a lançar uma opção de update gratuito para o Windows 9 Que tudo indica que deve sair para até meados de 2015 É possível, no entanto, que a alternativa seja dada apenas A quem ainda está, esteja preso às versões mais antigas do sistema Windows XP Vista e Windows 7 Que continua popular, é certo, pelo Vista Assim, a confirmar a trajetória dos utilizadores do Windows 8 Precisarão de pagar para uma atualização As versões 8 e 8.1 do Windows Representam, juntos, apenas cerca de 12,5% do mercado do sistema Operativas, isso mesmo Caso a Microsoft decida seguir em frente com as ofertas especiais para as versões do passado Estaria a estimular mais de 80% de utilizadores de PCs E migrarem para a plataforma nova No entanto, poderia diminuir significativamente as suas receitas Com o pagamento pela atualização Ou actualização Está escrito actualização Mas eu acho que é atualização Bom, tem bastante pessoas comentando aqui sobre isso Né galera? Que é o que? O Windows 9 pode ser oferecido como update gratuito Tipo, as pessoas poderão migrar para o Windows 9 Assim que lançar Sem precisar pagar nada Assim como uma atualização E alguma coisinha ali e tal Que pode vir Não é certeza, mas sim um rumor Se caso isso for verdade Quem sabe a gente não repassa para o Windows 9 Eu, por exemplo, estou até hoje no Windows 7 Gosto demais do Windows 7 Não curti muito o Windows 8 Quem fala que... Todo mundo fala que o Windows 8 no começo É meio ruim, meio difícil de entender, de mexer Mas depois você costuma falar que acaba virando o melhor Para poder mexer, né? Mas eu me adapto bem aí com o Windows 7 E eu vou ficar bem com ele Até sair o 9, né? Bora ver se o 9 vai ser bom Se caso ele for bom Quem sabe a gente já não põe, né? Então galera, no mais era isso Eu queria falar para vocês nesse vídeo Eu trouxe aqui para vocês mais duas notícias para hoje Espero que vocês tenham curtido o vídeo Lembrando que tem Good News todos os dias de possível, tá? E vídeos todos os dias sendo Good News, Gameplays, jogos aí Vídeos de jogos, enfim Então galera, não esquece de avaliar o vídeo Clicando no gostei Para ajudar na avaliação e na divulgação do vídeo do canal Muito obrigado a participação de todos Lembrando que o link para o meu Facebook Facebook Minha fanpage E a fanpage parceira do canal E também Qualquer outros links úteis Vão estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então no mais é isso galera Fui, falou E até mais Tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau